O curso de Educação Física recebeu nos dias 18 e 19 de março o professor Mauro Palmeiro, que dá aula na Universidade Americana East Tennessee State. O tema abordado pelo professor Palmeiro no dia 18 foi Educação Física no Brasil e Estados Unidos, perspectivas e diferenças. No dia 19, o professor falou sobre o tema Venda de Ingresso, uma forma de alavancar as receitas, além de alunos e profissionais, participaram das atividades gestores do Figueirense e do Guarani da Palhaça. O que mais me chamou a atenção foi essa diferença que ele deixou bem claro entre Estados Unidos e Brasil, que para muitos acadêmicos ainda não estava claro. Então foi essa relação, desculpa, essa diferença que teve entre a Educação Física nos Estados Unidos e a Educação Física aqui no Brasil. O professor Palmeiro esclareceu dúvidas sobre a inserção no mercado de trabalho e sobre o dia a dia de profissionais das áreas de Educação Escolar, Preparação Física de Alto Rendimento, Fitness e Gestão do Esporte. O que a gente vai falar hoje é sobre as diferenças e as similaridades da Educação Física nos Estados Unidos e da Educação Física no Brasil. A gente vai tentar segmentar e esclarecer o que funciona lá, o que funciona aqui. Então achei interessante ali ele ter colocado que Estados Unidos não está tão à frente do Brasil, até no curso ele está um pouco a menos do que o Brasil em questão de créditos, graus e a qualidade do curso e deixar claro assim que os Estados Unidos não estão lá na frente, né? O que faz a diferença é ter no currículo qualidades de estágios, de trabalhos que tu pode ter fazendo isso lá fora, tendo essa experiência de fazer essa expansão que eles fizeram ano passado, até que a Bárbara, eu acho, conseguiu esse mestrado. Então faz importância na tua graduação, né? Tendo currículo. No dia 19, o professor Palmeiro falou sobre a importância de ter um bom gerenciamento na gestão e venda de ingressos. Olha, na palestra de hoje a gente falou sobre gestão e venda de ingressos e de bilheteria. A importância desse tema para os alunos e para os profissionais que estavam presentes é incorporar experiências que já estão acontecendo por décadas lá nos Estados Unidos e dizer que aqui estamos num caminho bom, estamos numa progressão muito boa, mas ainda tem oportunidades de melhora, de mais acesso para os alunos. A importância é saber, o produto que você está vendendo, a importância é saber como você vende, quais são os formatos desse produto que você vai vender, como você melhora a experiência do espectador, como você melhora a experiência dele como comprador do ingresso, como ele faz o dinheiro chegar na mão da organização, como a organização faz o ingresso chegar na mão dele, como aquele ingresso serve de cartão de entrada para ele começar a experiência dele, a vivência dele do evento esportivo, até o momento que ele volta para casa e a resolução de todos os problemas que podem, a gente espera nunca que aconteça, mas problemas que podem acontecer nessa trajetória e também para o trabalho da organização enquanto servindo esse consumidor quando os problemas aparecem. E também nós tivemos um foco na questão de como vendas é um processo natural, é um processo que todo ser humano está vendendo todo dia. Eu estou vendendo agora para você. Você sempre tem uma situação onde você tem alguma coisa para passar para alguém que você tem que fazer aquela pessoa se sentir confortável, perceber a necessidade que ela tem daquilo que você tem para passar para ela e é aí que a troca acontece e que a gente só resume como sendo venda que infelizmente tem uma percepção muito comercial e negativa e o que eu tentei fazer aqui hoje foi desmistificar que vendas não é uma coisa negativa, não é uma coisa comercial, é um processo natural da vida, é um processo que você vai fazer desde que você nasce até que você morre. você está sempre tendo alguma coisa que você quer de alguém e que você vai fazer uma troca, é uma coisa normal, não tem nada de ilegal, imoral e comercial nisso, é um processo natural. Então a gente tentou fazer os alunos entenderem que mesmo que eles pensem olha, nunca vou fazer vendas na minha vida, nunca vou vender nada. Naturalmente você está vendendo. O assistente financeiro do Figueirense, Luiz Fernando, e o coordenador de futebol do Guarani da Palhaça, Fernando Pierre, comentaram sobre a importância de ter uma palestra com esse tema. Nós que trabalhamos ali dentro, nós temos uma visão um pouco direcionada só ao clube, só ao Brasil, né? De repente, vindo essa experiência de fora, com certeza, tudo que é a mais, tudo que é conhecimento é bem-vindo, né? Então para todo mundo, todo mundo cresce, nós passando experiência, nós recebendo experiência, é bom para todo mundo, todo mundo bem. No caso, o nosso sistema de sócio-torcedor tem uma quantidade boa, que é, nós temos praticamente 19 mil lugares no estádio e 10 mil praticamente são sócios de implantes. Então, fizemos campanhas, fizemos vendas e estamos sempre tentando trazer novos torcedores. E lá, eu acredito que a estrutura deles, toda a base, toda a estrutura, eles estão bem mais avançados que nós, mas não quer dizer que nós não podemos chegar aonde eles estão, né? Para isso, nós estamos aqui aprendendo. E cada vez mais se tem necessidade de atender ao nosso público consumidor. Cada vez mais a televisão tem feito com que tenha menos público nos estádios. Então, se vê a necessidade de conhecer esse nosso público, esse novo público do futebol, e que a gente possa atrair cada vez mais consumidores no estádio de futebol. Para isso, é preciso ter uma infraestrutura, organização, saber vender o ingresso, né? Para fazer o torcedor realmente voltar ao estádio de futebol. E nós temos que ter uma estrutura para isso. Acompanhar, então, cursos como esse, com pessoas que têm experiência na Europa, nos Estados Unidos, com grandes eventos. É cada vez mais importante para todos nós, profissionais de futebol. E nós temos um ponto alto, um ponto alto, E aí